Inter de Música e Conhecimento Olá povo, olá pessoas, eu sou Adelona e neste quarto e último episódio do especial Inter de Mulheres Instrumentistas do Recife, a gente recebe a percussionista Aixá Lourenço. Ela nasceu na efervescência cultural de Olinda, já tocou com nomes como Naná Vasconcelos, Comadre Fulozinha, Maciel Salu e Adita Curva. Ela passou um tempo morando na Inglaterra e atualmente reside aqui na capital pernambucana. Nesse programa, Aixá fala sobre sua iniciação na música, dos trabalhos dos quais participou e desse tempo aí que morou no exterior e outros temas. O especial Inter de Mulheres Instrumentistas do Recife foi viabilizado por meio do edital Braulio de Castro da Lei Aldir Blanc da Secretaria de Cultura do Recife. Então vamos lá, Aixá, muito legal ter você aqui no Inter de Música. Conta pra gente aí como foram seus primeiros passos na música e quais foram suas primeiras influências musicais. Bem, como meus pais, eles não são da música e nem são do candomblé ou da jurema ou algo assim que esteja ligado à religião com alguma manifestação popular. Na verdade, meu pai é artista plástico e eu lembro dele sempre pintando ou fazendo suas esculturas e suas coisas ouvindo música instrumental. Então ele me apresentou ao jazz e às músicas de Miles Davis desde muito nova. Inclusive eu tenho até uma tatu do Maio simbolizando essa conexão da gente com a arte, eu com ele e as cores, a arte, o fazer arte assim. Pra mim simboliza tudo isso. Tomás Davis é um, minha mãe, como a boa paulistana, boa paulistana ela consumia muita arte, então ela me levava na capoeira, me levou na capoeira de mestre sapo muito pequena. Ela me levava pra assistir as tirandas de lia e eu ficava lá querendo ficar um tempo e ela, não, vamos embora que é o ano da noite, eu não querendo soltar da mão de ninguém. E muito novinha eu pedi pra ela, né, eu fiquei muito encantada assim com a manifestação popular, do frevo também. Eu lembro que eu, quando eu vi o surdo pela, eu lembro, eu não sei nem se foi a primeira vez, mas eu lembro dessa imagem, não sei nem quantos anos eu tinha, mas que eu só ficava assim, viajando e achando muito mágico a história da membrana, da vibração e o cara botando a mão assim, aquela coisa que movia, movia todo mundo a dançar juntos ali. Achei incrível. E aí, enfim, desde pequena montavam as bateriazinhas, coisa e tal, a minha mãe me levou pra ter umas aulas de bateria, na mesma época que eu entrei no Zab, um pouquinho, né, eu não lembro se era uma época parecida assim, uns oito anos, sei lá, faz tempo, mas, é, logo em seguida eu ganhei um primeiro pai de baqueta, fiz uma laúsa, era tudo isso assim, mas quando eu assisti, quando eu vi um tambor só, que era o surdo, eu achei incrível a magia do tambor, quando eu vi a capoeira, não de sapo, não de outras pessoas que eu sempre vi, eu achava sempre muito legal, adorava, mas quando eu vi meia-noite dançando, as aulas dele com, e como ele falava assim, né, as aulas dele, como ele trazia a música e os ritmos e a variedade de danças e ritmos, isso me influenciou muito, assim, meia-noite super me, 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 me colocou aí, sabe, e assisti o show, o primeiro show que eu vi, que foi Naná, e depois era Rita Lee, minha mãe com uma boa paulistana, ela falava, nossa, Naná, ele não mora mais aqui, mas ele é daqui, ele voltou, faz tempo que ele não vinha, e falou da Rita Lee, assim, nossa, minha filha, a primeira mulher a tocar guitarra, não sei o que, não sei o que, então eu super curti Rita Lee e Naná, né, mas quando eu vi Naná, foi aí que eu me apaixonei pela junção dos tambores, aí não era mais um, eram todos aqueles tambores e aquela magia, aquela linguagem, ele passeando entre agudos, médios, médios graves e graves, assim, né, acho que aquilo ali foi também algo que encheu meu coração, então, Lia, Miles, Naná e Mestre Meia-Noite, eu poderia dizer que são os meus quatro primeiros, primeiras grandes influências da música. Por quais escolas você passou e como é que foi a sua experiência, né, na Inglaterra? Olha, eu passei por algumas escolas, eu comecei com o Seymour, mas eu não consegui lidar com a metodologia, com flauta, que tinha que passar todo mundo por flauta, eu queria baqueta, eu pegava a flauta, batia na criançada, nos outros meninos, brincando, né, ainda cheia de energia, que eu e tal, não deu certo. Aí eu fui para o centro de criatividade e tive aula com o GDL, que era muito massa, ele deu muita influência, assim, ele dava várias fitinhas, cassetes, assim, para a gente ouvir muito jazz e coisas assim, só que eu não concluí também. E aí eu fui para o Corpus Percussivos, que era um grupo de estudo, né, eu acho que eu era a mais nova, eu lembro até de uma primeira viagem que a gente fez, eu tendo que levar a autorização dos meus pais e Jorge como meu responsável, e eu era bem novinha, assim, mas foi muito legal, foi quando eu pude conhecer mais a diversidade e ficar mesmo na coisa popular, e a coisa de rua, sabe, não era só uma coisa que eu ia lá na escola e coisa e tal, o Jorge era uma aulinha, prática de grupo, era muito legal as dinâmicas de grupos, na verdade, que ele fazia, me trouxe também uma influência não só da percussão, mas sobre a metodologia de como trabalhar a música, essas coisas, ele trazia uma galera de fora para dar aula, era bem legal esse esquema de troca, mas dali eu fiz um tempo, aula com ele, e aí eu me instiguei de entrar para o conservatório, mas o conservatório na parte de percussão erudita não foi muito a minha, e aí depois eu acabei indo, muitas vezes eu ia para a aula de percussão erudita, mas eu corria para a aula de passarinho, porque eu adoro conga, esse tipo de coisa, então ele sempre falava, mostrava os métodos, me deu o método de congumogur que eu tenho até hoje, então eu assistia várias aulas, assim, eu era de um curso, mas assistia a aula de Jadiel lá, que já tinha sido meu professor antes, aí às vezes eu ficava como ouvinte em outras aulas, foi bem legal, assim, mas tirando isso, eu viajei, né, eu saí, antes de concluir o conservatório, eu saí de Recife, tinha sido convidada por Karina Bu, para tocar com o Comado Florzinha, fui para São Paulo, aí lá eu não estudei, mas eu fui convidada para estar trabalhando mesmo, ou seja, a vida é escola, né, fui trabalhar com loteiria, com Tamima Brasil, que foi muito legal também, aí ela me apresentou o trabalho de esmetaque, que é fantástico, essa coisa da pesquisa da acústica sonora, a construção do instrumento, foi muito legal, e de lá, um ano depois, assim, eu fui morar na Inglaterra, aonde eu trouxe muitas das influências que eu tinha começado ali com o Jorge, eu estava começando já a dar aula, assim, né, muito jovem, mas trocando, assim, o que eu sabia eu passava, né, em outros projetos e coisa e tal, quando eu fui para a Inglaterra, eu tive a oportunidade de realmente trabalhar um pouco, assim, dando aula também, entrei num grupo também lá de World Music, que foi fantástico, eu tive os amigos, que eu tenho um carinho enorme até hoje, no meio de guerras, assim, e a gente fazendo música juntos, assim, com uma espécie de oração mesmo, foi bem legal. E lá em Manchester, eu tive a oportunidade de estudar no Manchester Mid School, que foi também a oportunidade que eu tive de visualizar de uma forma diferente a música, o arranjo musical, como é que a percussão realmente pode entrar e tudo, isso foi muito legal. Fiz um ano de curso lá, mas eu não tive a grana para pagar em libras o resto, então eu voltei para o Brasil também e eu acabei indo para a Universidade Livre de Música, o LM, a Escola Tumjumbi. Passei dois anos lá, tive aula com Aricolares, Aricolares, hoje em dia ela chama até Mesp, tá? Mas tive aula com Aricolares, e fora a aula dele, tem aula de prática com Sijão Machado, Eduardo Neves, Guelo, enfim, vários professores fantásticos, e foi muito legal, assim, a Arie é muito, muito, ele faz uma pesquisa muito forte, e essa coisa também que a gente abre o olhar, não só para a música, dessa variedade pernambucana, mas quando a gente vai para o centro do Brasil, Minas e tudo, né, Moçambique, Jongo, enfim, tem muito vilão, tem muitos ritmos e muita coisa, assim, então o Arie tem uma pesquisa muito grande na percussão, foi muito legal conhecer ele como pessoa, um amigo querido até hoje, mas ter essa oportunidade de trocar essas pesquisas, assim, com ele também foi muito legal. E o esquema de como visualizar mesmo a percussão, a percussão popular, a percussão acompanhando, né, outros artistas, o solo, assim, foi muito legal. Então, de lá para cá, até com essa coisa da pandemia, já que eu estou estudando, eu fiz ano passado uma formação no método Alexander, né, de consciência corporal para músicos, que é muito, muito interessante, acho que todos os músicos deveriam ter esse tipo de aula nos conservatórios, nas coisas. E hoje em dia eu estou fazendo a faculdade Uniaeso, né, fazendo aula de produção fonográfica, o que está sendo muito interessante até para ver de uma outra forma, e como lidar com o mercado e ver de uma forma diferente, trabalhar com o que eu amo, né, que é a percussão e que é o som, né, sou muito apaixonada pela captação sonora, pela acústica, né, com a coisa da loteiri e tudo, mas a acústica dos espaços, de construir, como é, placas de áudio, assim, de lã de rocha, eu construí as minhas, ou seja, né, até por ter um pai artista plástico, é tipo, a gente também faz as nossas próprias coisas, assim, numa medida do possível, né. Então, a escola é algo que eu pretendo fazer toda a minha vida, assim, sempre poder estudar, sabe, e hoje estou aí estudando. E em relação à Inglaterra, acho que eu já falei, é isso. Tive uma troca tanto, tive uma aula, mas foi muito também dando aula, né, eu vou fazer um outro sobre Inglaterra. Você está ouvindo o especial Interdê, Mulheres Instrumentistas do Recife. A seguir, Aisha Lorenzo, né, nossa convidada, fala mais sobre essa experiência aí que ela teve no exterior. Ó, em Manchester foi uma loucura. Eu toquei, eu fui pra lá, pra aprender inglês, fiquei lá mais um ano, porque eu entrei num grupo de maracatu, que a gente se apaixonou, eu pelo grupo e o grupo por mim, e pela primeira vez eles saíram na rua, porque eu ficava só estudando, né, em Oldham. Ficava lá, eu ia pra lá uma vez por semana, a gente ficava estudando, tocando parará, e aí quando eu estava pra voltar, a galera, não, não vai, vamos dar um jeito pra você ficar. Aí a gente saiu na rua de Manchester, pela primeira vez o maracatu saiu, pra levantar uma grana pra eu poder ficar. E aí eu fiquei, consegui levantar, fui lá pra Liverpool pra poder trocar passaporte e tudo, fiquei em Manchester. E aí nesse meio tempo eu pude conhecer, desenvolver mais esse lado de facilitadora musical, dando aula e tudo, né, tinha o bloco novo do Zack, tinha o Juba do Leão, que é esse maracatu de Holly, que é uma das minhas quatro favoritas percussionistas do mundo. Vai, das cinco percussionistas, assim, que eu admiro, né, que seria Simone Soul, Silvani, Holly, Lara Claus e Evelyn Gleim, né, e Red Moon também é aquela figura que toca aqueles pandeirões, assim, também, ela é incrível. Mas Holly é uma delas e ela tem um maracatu e tem um trabalho fantástico lá. Então foi muito bom e foi muito acolhedora comigo. Em Manchester, fora essa parte educacional, voltando, né, eu tive a parte de tá tocando com as pessoas, então eu tive a oportunidade de tocar com a Beat Wing Orchestra, que era com onze pessoas de dez países diferentes. E aí a gente fez um trabalho com o Amadu e Marian, de Mali. Eu pude conhecer uma galera do jazz lá, que era o Aaron, que é um clarinetista de Londres. Eu conheci uma galera da Escócia, né, assim, pensando no Reino Unido, né, que aí tem país de Gales, tem Escócia, tem, enfim, a Inglaterra, aí tem as partes, enfim, pra qualquer lado. E aí eu tive uma troca muito legal com três mulheres fantásticas, que era a Kirstie, a Joy e a Rina Conley, que é uma cantora incrível. As três são incríveis e... deixa eu ver, eu tô tentando falar rápido aqui. Enfim, pude trocar com algumas pessoas, pude trocar com a galera de Leeds, que é uma universidade incrível. Nossa senhora. Ai, uma universidade daquela que é muito, né, organizada, assim. E nessa universidade tive a oportunidade de ter aula de Billy Coban pessoalmente. Eu, caralho, meu ídolo, assim. Eu vou lá vê-lo e... Aí ele chega lá, ele tá com aquela camisa de Salvador. Eu digo, gente, rapaz, gente. Nem acreditei. Leeds foi massa poder falar com essas pessoas, tá próximo, assim, de pessoas tão incríveis, artistas, né, mundialmente tão referências, assim, como a Madu Imari, o Billy Coban, o... enfim. E essas pessoas que talvez não sejam tão famosas, mas que são artistas incríveis. A Julie Gordon, que era... e o John... é... John... John... eu esqueci o sobrenome, mas ele é da Cinematic Orchestra. Enfim, e ele tinha noção, uma casa com uns gravador antigo de fita, umas coisas assim. Então, cara, a Inglaterra, eu pude experienciar, viver, trocar, né? Quando eu fiz o curso lá do Manchester United School, também foi muito massa conhecer o Christophe, que é um professor francês, assim, que ele tinha mixado por um monte de gente. Poxa, é... o Ableton tava chegando naquela época. Aí tem uma galera que hoje em dia, tipo, tudo representante da Ableton. A Mel Upe... Upe... ah, esqueci o sobrenome. Som... diferente, né? Daqui do Brasil, às vezes é difícil de lembrar. Mas a Mel é uma cantora incrível, é uma representante hoje em dia da Ableton. E... bem, é isso. Manchester foi uma experiência fantástica. Adoraria voltar lá, mas... Tô gostando de estar no Brasil também. Ah, e lá a galera tinha o Gringo, que é Verde Vai. Uma escola de samba. Eu fui no carnaval de Notting Hill, Então, a galera tinha uma coisa da música jamaicana e brasileira, assim, muito forte, né? Com carros alegóricos e tudo. Tava lá com o Wendell, Benjamin também. Não sei se Benjamin tava, mas o Wendell que tava na França. Chegou junto. Tinha uma galera da Europa que ia pra esse carnaval em Londres. Esse carnaval de Notting Hill. Aí tem uma galera que estuda maracatu em vários lugares, né? Tanto em Manchester, na Inglaterra, em Londres. E aí tem uma galera de Glasgow, se não me engano. Não, Glastonbury é o festival. É em Glasgow, né? Enfim, vários lugares ali da Europa. Uma reunião da galera que gosta dos tambores, dos maracatus e da capoeira. O pessoal ama. O pessoal ama muita gente. Lógico, né? Vamos tudo. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Mas é muito visada. E assim, eu me senti poderosa lá. Porque as pessoas curtiam o pouco que eu tinha. Porque o meu currículo nunca foi sobre os papéis. Mas sim as vivências, né? Não eram os canudos que eu tinha. Mas sim as minhas vivências. Então, eu lembro que eu fui convidada pra falar em universidades. Eu visitei as universidades lá. As escolas. E era muito incrível, assim. Como as pessoas me vinham de uma forma especial, assim. Eu me senti muito bem. E aí, quando eu volto, voltei pra Recife. Foi um pouco de choque, assim. Eu fiquei meio deprê. Porque eu não conseguia voltar mais. Não tinha mais visto. E não tem a mesma janela. As mesmas oportunidades. Os mesmos acessos. Então, você é mais um. E aí, você é... Aqui, ah, não. Você é mulher. As pessoas, né? Tem vários amigos fantásticos que tocam percussão. Que é da mesma geração que a minha. E aí, que sempre, né? A galera gostava de um. E ficava ali. Os grupos. As coisas sempre meio que com as mesmas pessoas. Os mesmos, assim. Com percussionistas, assim. De Recife, que tava em vários grupos. Enfim. Me sentia que eu perdi o valor, sabe? Aqui na minha própria cidade. Aquela coisa de santo de casa não faz milagre. Mas aí, em São Paulo, já foi diferente. Porque lá, eu fiz um trabalho com o baque bolado. Aí, aproveitei pra aprender a tocar maracatu na perna de pau. Nessas idas e vindas, né? De Manchester pro Brasil. Ficava um tempo em São Paulo. Então, comecei a conhecer. Então, eu tenho... Minha segunda cidade seria São Paulo, né? E pela minha mãe também, sei de lá. Mas lá, também, a galera consome de outra forma, né? Principalmente depois do Mechambrósio. Consome de outra forma a música pernambucana. As meninas lá do maracatu que tem das antigas de... Não sei se é de Assamã ou é do... De Mauá. Enfim. Cultura em Recife não é tão valorizada. Mas é muito forte. E a cultura de Recife e outros lugares são mais valorizados. Com certeza. E a cultura brasileira, lá fora, Lógico, tem os estereotipos. Tem a galera que pensa que eu vou... Pede o cara lá, botou o guardanapo, Me dá teu número, achando que eu sou puta, né? Mas tem a galera que musicalmente Olhava, assim, e olha pro Brasil Com muito carinho. Com muito apaixonado, assim, pela cultura da gente. Isso é muito legal. Porque a gente se sente mais forte E mais valorizada, assim. E se sente especial. E sente que é um... Que é... Que é muito bom ser brasileira, nesse sentido, assim. Da potência cultural que a gente é como país, né? Na época, 2006, 2007, Lula tava sendo presidente. Então as pessoas falavam muito sobre esse mercado criativo, né? Que engloba da música à comida, né? E falava sobre a potência. Algumas pessoas, Nossa, o Brasil tá crescendo muito, né? Nossa, o Brasil parará. Então você via, né? Que as pessoas estavam também depositando essas expectativas No nosso país. Agora, Aisha Lourenço Fala sobre seu trabalho Como facilitadora musical, né? Como ela prefere ser chamada. Ah, como educadora é isso. Eu tive aula com o Jorge Martins Que é um cara que me ensinou muito sobre metodologia. Tive... Fiz alguns cursos na Inglaterra De workshop leader. É... E vivenciei ensinando o que eu tava aprendendo e tudo. Então isso foi uma história massa. E quando eu morei em São Paulo Que eu fiz a ULM Eu trabalhei no vocacional, né? Um programa de educação E que trabalha com as linguagens diferentes. E uma delas é música. Então eu dei aula há dois anos Aí conheci um pouco mais do método Do que escrever o ouvido pensante O Moro Schaeffer Foi muito legal, assim É... E é muito legal Eu me vejo Não como uma professora Ou educadora musical Na verdade eu sou uma facilitadora E é isso A música tá dentro da galera A gente só tem que ajustar um pouquinho ali Ou tentar encontrar uma forma de... Daquilo sair Sair brincando Sair cantando Sair nessa comunicação leve, sabe? Não de... Ai, tô lendo um negócio Eu tenho que ler aqui certinho O tempo, não sei o que Não, é... Vivenciando isso dessa forma Então foi muito legal No vocacional É... E as trocas que eu tive, né? Lá no combate bolado A galera lá das pernas de pau e tudo É... Uma galera que já conheci Tem um estudo... Tem uma galera lá que estuda muito a música pernambucana, né? Tem uns maracatus lá muito foda É... A galera de Jabaquara A galera... É... Lá da... Da Barra Funda, né? Barra Funda? Acho que é Barra Funda Aqui tem um mercado lá Não, na Barra Funda não É mais pra baixo É da... Ai, agora eu não tô me lembrando dos nomes Mas é um... Um espaço que tem lá na Lapa Na Lapa, na verdade É um mercado que tem lá E aí o pessoal faz um encontro de cavalo marinho De maracatu A gente saia Aí tem... Enfim, um monte de atividade que acontece Lá É... E aí a gente saiava lá Então... Assim... É... É muita gente Muitos maracatus Muita gente Curtindo, né? Depois de Mestre Ambrose Principalmente depois de Chico Saice E a galera de Mestre Ambrose Que chegou em São Paulo, assim Já existia, né? Algumas influências E se eu não me engano Eu estudei uma história Que foi sobre duas mulheres Mais antigas Década de 60, eu acho Que levou um pouco do maracatu E umas coisas assim Mas... Depois de Chico e Mestre Ambrose O negócio tomou gosto, né? E... Eu aprendi muito, assim Não só ensinando É... É... Como o Moura Sheffler também Até levanta, né? A gente ensina aprendendo Essa é a verdade E eu me considero uma facilitadora musical E eu tô muito apaixonada também Assim, pela história do método Alexander De consciência corporal Pra músicos, assim Ultimamente É o que tem ultimamente me feito É... Que eu quero concluir esse curso Tive que dar uma pausa agora Porque é muita coisa Fazer universidade E essa formação Mas... Com a LNI É... Eu me sinto muito feliz Muito grata Por seguir esse caminho, né? E conseguir fazer... Levantar grana E conquistar muitas coisas Através disso É importante Né? Eu já tive umas discussões dessas Em alguns grupos, né? A importância da gente Se profissionalizar Da gente buscar Tá melhorando Da gente buscar Tá estudando percussão Estudar um pouco mais De outros instrumentos, né? Não só a percussão Estudar arranjos Estudar melodia Estudar harmonia A coisa de desenvolver Diferentes técnicas A coisa de investir No nosso trabalho Nossos instrumentos Em computadores Em... Em tudo, assim, sabe? Nas cases Pra chegar no lugar Com o equipamento Bem legal, assim Então... A percussão É uma coisa Que eu sou muito apaixonada E sou muito feliz Por poder viver, né? Através Dessa... Dessa comunicação, assim Como eu falei antes Sante em casa Não faz milagre Então... Existe uma desvalorização Num país Em que a cultura E o ritmo É tão variado Mas a percussão Ela não é vista Como... Eu acho que talvez O mundo todo Seja uma consequência musical Grego-romana Que a gente tem mesmo Não baixa Nas conservatórias Reformatórias Da vida A forma, né? Que tem que ser Flauta Tem que ser isso Aquilo ou outro Mas a gente sabe Que quem canta Tá na voz Tá na frente É diferente Essas layers Que tem, né? É voz Aí os instrumentos básicos Que é baixo Bateria Guitarra, né? E... E... Teclado Enfim... Algum... Enfim... Harmonia Melodia O ritmo E o link Que seria o baixo Do ritmo Com isso tudo São os mais importantes Então Existe uma desvalorização Eu acho que Pra mim Foi desafiador Esse sentimento De descartável Que tem, sabe? Você tá no projeto Aí não teve grana Corta a percussão Aí teve alguma coisa E vai ter que Arrumar melhor Arrumar uma percussão De lá do outro estado Entendeu? Então Tem muitas trocas Assim Tem muitos aprendizados Em relação a Se profissionalizar De chegar A gente Especialmente como mulheres A gente tem que chegar Muito, muito, muito De cima Tem que ser muito, muito, muito Rápido Assim É um processo, né? Até também As aberturas De entender Que a gente Como mulheres A gente também vê E... Pelo menos eu, né? Vejo e toco E busco tocar também Da minha forma Né? Então Às vezes as pessoas Não, eu quero de tal forma Aí você entende Que existem essas Essas diferenças Esses lugares Onde É... Às vezes Pode ser um projeto Massa E todo mundo se dá bem Mas não Não entra numa harmonia Não potencializa Como poderia Então Existe essa Esse lugar Que a gente tem que entender Como percussionista De... De... Descartável mesmo Assim, sabe? Tentando ser Mais razão E menos emoção Assim Às vezes a gente Precisou Ser mais prático Não tem a grana Mas tem que botar O projeto pra frente Às vezes o valor Do cachê, né? Essa coisa De carregar muita coisa Tem muitos instrumentos, né? Assim como um teclado Ou uma guitarra Pode ser cara Oxe, só a baqueta Já é cara Os instrumentos eletrônicos São caros As percussões Só os cases também, né? Quase o valor do instrumento Ou seja Todo mundo investe muito Pra tocar, né? Então como musicista Existe uma realidade Como percussionista Existe uma realidade, né? Em relação aos outros instrumentos E como mulher Também existe uma outra Um outro recorte, né? Outra realidade No sentido de recorte Que a gente pode ter Mas de qualquer forma Eu sou muito feliz Sinto que tenho conquistado Muita coisa Tenho conquistado Muitas amizades lindas De pessoas Que eu admiro muito E vivenciado E viajado E trazer muita coisa Pra mim Pra minha família Através da música Orgulho, né? Pros meus pais Assim, que me adoram E que gostam muito Do que eu faço Sempre me incentivaram Então É muito Muito bom Assim Sou muito feliz Muitíssimo obrigado Aixar Lourenço Parabéns aí Por sua trajetória E quem quiser saber mais Sobre ela Procure aí Nas redes sociais Lá no Facebook No Instagram Lembrando que Aixar Se escreve A-I-S-H-A Com acento no A Mas na internet Não tem acento E para estes E outros conteúdos Nos visite no www.interd.net.br Interd.música e conhecimento Apresentação e roteiro Adeluna Trabalhos técnicos Pedro Santos Voz da vinheta Thaís Queiroz Música da trilha Banda Monjolo Apoio Cultural Estúdio Bacamarte Apoio Cultural Apoio Cultural Apoio Cultural Amém.